Então agora vocês vão entender como eu vou partir para o próximo passo Que é os fornecedores, tá? Você não entendeu por que eu preciso do Oberlo aqui, né? O Oberlo, porque o Oberlo vai fazer essa comunicação Ele vai jogar os produtos para a loja Através do Oberlo você vai colocar os pedidos para os fornecedores, entendeu? E um ponto interessante aqui é que a gente pega os produtos sempre do AliExpress, tá? Existe um, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui Existe um vídeo no Dropshipping de A a Z Que eu explico detalhadamente que tipo, no nosso canal, tá? Esse vídeo, como escolher os melhores fornecedores, tá? Agora de uma forma rapidão, a gente vai criar a conta no AliExpress Vamos aqui, criar a conta no AliExpress Join as a Memba Você vai criar, tem um AliExpress em português, tá? Um e-mail aqui Arroba gmail.com Viu sua conta aqui T, T, B Nem consigo ver qual é a última letra, mas acho que é um O Vai ser o O Não era O X V W Beleza, minha conta do AliExpress foi criada Então agora como escolher Beleza, estou dentro do AliExpress, beleza? Como a gente vai escolher produtos, tá gente? Eu ensino lá nesse vídeo Como escolher produtos, mas vamos de uma forma bem rápida aqui, ó O que você tem que ter cuidado ao escolher produtos, pessoal? Olha só, o primeiro cuidado tem que ter Que você não está usando nenhum relógio Que ele seja uma réplica de algo original, beleza? Fornecedores, como escolher? Olha só, tem vários pontos para você escolher um fornecedor Como falei para você nessa aula, eu explico de uma forma bem detalhada Olha só, o que eu não posso trabalhar aqui? Com marcas tipo Disney, com marcas de... De... como se fala? Tudo tem proteção de copyright Ou algo que tem patente, entendeu? De qualquer forma, se você pegar um produto Tipo assim, vamos pegar um produto, um relógio que eu achei legal Esse daqui, ó, Dual Time, tá? Vamos lá Esse daqui é interessante Só que tem um detalhe, eu já tenho instalado aqui Eu esqueci de mostrar o detalhe para vocês Deixa eu desinstalar o Google Chrome Vou remover isso daqui, ó No Oberlo, eu faltei... Porque é bastante coisa para cobrir, tá? Em pouco tempo Mas eu esqueci de uma das coisas mais importantes, tá? O instalar a extensão do Google Chrome No meu aqui, ó O Google Chrome O Oberlo só funciona no Google Chrome, tá, pessoal? Você tem que instalar ele Que você vai precisar da extensão E vai fazer essa comunicação, beleza? Então deixa eu achar aqui Help Center Tinha visto ela aqui, ó Se você não achar ela aqui, tá? De forma rápida Você pode clicar No... No Google aqui Escrever O Oberlo Extension No Google Chrome Tá vendo ela aqui, ó Vem aqui Adiciona ela no Google Chrome Beleza Feita Ela apareceu aqui, ó O Oberlo aqui A extensão do Oberlo aqui No cantinho superior Perfeitamente instalado para vocês Aí agora Como que eu vou jogar produto na loja, tá? Olha só A planilha é essa daqui, ó Se chama A planilha do e-commerce, tá? Nela Tá o passo a passo Quando você colocar a categoria Que tem as coleções que você vai colocar Coloquei relógios Vintages, por exemplo, né? Novidades Mas eu não preciso Depois eu... Beleza, olha só Ela tá Já tá tudo feita Essa parte de classificação O que você tem que tomar cuidado Aqui no Markup Deixar 2,15 Para refletir a realidade Do dólar de hoje, tá? Porque o 2,15 O correto da classificação Que se chama Markup Seja por 3, tá? Mas não é legal No cenário atual Porque o dólar Tá muito alto ainda Não abaixou o tanto Que a gente esperava E fica um preço Meio que abusivo Para você Jogar na loja de vocês, tá? Aqui tá a lista de ações Que você precisa Para vocês colocarem Na loja de vocês Esse passo a passo As políticas que vocês precisam Para entrar toda Nessa planilha Ele vai estar de presente Para vocês, tá? Aqui você pode Salvando os logins Que você precisa, tá bom? Aqui você vai definindo As coleções Que você precisa Se você tiver Qualquer subcoleções Aqui você começa A pesquisa de produtos Salvando ela aqui Mas eu vou Eu vou começar Na verdade Deixa eu voltar aqui Então a precificação de produto Eu vou ensinar Como a gente vai fazer a pesquisa Vai pegar um produto E jogar ele para trabalhar Olha só Eu sei que esse produto aqui A primeira coisa que eu sei Tem que olhar aqui Se ele tem e-packet Se não tem e-packet Não vale a pena Entendeu? Eu vou pesquisar de novo Mais relógios aqui Eu vou voltar aqui Esse produto não vale a pena Trabalhar Eu vou pesquisar Às vezes aparece que é e-packet free Somente o drop file Que vai mostrar isso para vocês Mas a questão que você tem que olhar Configurou aqui Deixa eu corrigir isso aqui Porque isso está mostrando Renuído Eu vou colocar Brasil Salvar Vou refazer minha pesquisa De novo Aí eu vou olhar Se tem entrega de e-packet Que o Brasil Tenho lá 2,63 Está vendo? O que eu vou fazer com esse relógio? Eu vi que esse relógio Olha só A loja está acima de 96 Ela é ótima de trabalhar É uma loja referência Muito legal de trabalhar Olha o produto Tem 4,9 Tem mais de 1.831 votos 2.500 Esse produto é fenomenal de trabalhar Achei um produto interessante O que eu faço? Eu jogo pro Belo Clicando nessa bolinha Azul embaixo Olha aqui Olha do meu lado direito Embaixo Estão vendo aqui? Estou passando o mouse em cima Eu jogo ela na loja Através desse botão aqui Eu jogo lá pro Belo O produto foi importado com sucesso Ou eu clico aqui em cima No botãozinho superior aqui Do Belo Está vendo? Que ele vai pra loja Uma vez que eu joguei pra loja Joguei pro Belo Perdão Ele não está na loja ainda Ele vai aparecer na minha lista De import aqui Import list Está vendo aqui? Você lembra que eu falei Que o Belo comunica A tua loja ao AliExpress Ao AliExpress Ele não comunica Com a tua loja Então você está pegando Os fornecedores agora Está jogando pro AliExpress Jogando pro Belo E o Belo vai jogar pra loja Porque o Belo também Vai fazer todo o controle De colocar pedidos Na tua loja Beleza? De colocar pedidos Nos fornecedores Ele faz essa comunicação De uma forma automática Beleza? Vamos lá Você jogou esse relógio Achou super legal Beleza? Subiu pra loja Você vai pegar o link Copiou o link Vem na planilha de precificação Coloca o link do produto aqui Coloca o preço dele aqui O preço dele é R$11,42 E o E-Pack de R$2,63 O interessante é você mandar um e-mail Vou ver o preço de novo Porque eu olhei o e-mail falando com vocês R$11,42 e R$2,63 Eu jogo R$11,42 aqui O E-Pack de R$2,63 Ele tá me sugerindo eu vender isso daqui A R$118,41 Gente, olha só Essas total de 12% de taxa Essas taxas são o que você vai pagar Pro getaway de pagamento Lá vou pagar e seguro O mercado pago Que a gente vai chegar no final aqui Mas essa planilha já tá perfeita Pra você fazer uma precificação fenomenal O que eu venho aqui Coloca R$199 Ou só, desculpa R$119 Sempre abaixo o aumento do valor R$1,99 Esse é o preço que eu quero jogar na loja Ele me deu um preço sugerido aqui Mas eu quero jogar esse preço aqui na loja Beleza? Ele só vai te dar uma sugestão de preço aqui Na minha planilha nova Que eu fiz pra você Tá mais claro Tá assim, preço sugerido Entendeu? Esse que é o preço que eu vou jogar na loja R$119,99 Esse que é o preço que eu vou vender Eu tenho uma margem de lucro legal aqui E o que eu posso fazer Se você tá achando que tá um pouco barato demais Qual que é R$2,50 Seu markup, entendeu? Ah, tá Dá pra vender esse aqui por R$134,99 Por exemplo, né? A questão aqui que o dólar tava R$3,50 Mas o dólar não tava R$3,80 Aproximadamente Se você mudou o dólar aqui A precificação vai melhorando Vai melhorando ou piorando Depende se o dólar aumenta ou abaixa Entendeu? Essa planilha vai estar pronta pra vocês Beleza R$129,90 Vou colocar